Oi gente linda, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindas ao canal, eu sou a Juju e eu sou a Kátia. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal, eu sou Kátia, Kátia Costa, artesã de costura criativa, utilizando a sublimação para fazer minhas peças. E aqui no canal você vai encontrar vídeos de sublimação, passo a passo de costura, vídeos de negócios como esse de hoje, precificação e claro, o carro-chefe que é o CorelDRAW, porque para trabalhar com sublimação você precisa fazer as artes. Então, eu faço as artes, mostro para vocês como vocês fazem as artes, faço os moldes, mostro para vocês como vocês fazerem o molde, tá? E o que eu peço em troca, que vocês deixem like, que deixem comentários, que compartilhem aí com as pessoas que vocês conhecem, que gostariam de aprender, né? Que tá aí no sufoco com a sublimação, tá bom? Então, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nadinha, né? Do que a gente postar aqui. Quem tá chegando agora no canal, eu sugiro que se por um acaso não conhece, se trabalha com sublimação também, né? Porque tem muita gente também que é só da costura. Mas quem trabalha com sublimação, que não conhece o Corel, assista lá o primeiro vídeo, tá? Mesmo que você não vá utilizar, não vá fazer a peça que está lá, Nessa peça e nas que vem a seguir, né? Você vem seguindo a playlist, são ferramentas e fundamentos do CorelDRAW que eu passo para vocês, tá bom? E que você pode não utilizar para fazer um babadou, uma fraldinha, porque você não é do nicho de enxovar de bebês, mas ali você vai aprender a utilizar para fazer nas suas peças, tá bom? Então, conto com vocês aí, com bastante like, comentários, me dizendo aí o que vocês estão achando, se vocês já começaram a fazer o planejamento do negócio de vocês, se os vídeos estão ajudando, tá bom? Então, tô aguardando aí bastante comentário. Um beijo, até já! Bom, meus amores, vamos lá então, continuar a falar sobre identidade visual, né? No último vídeo, a gente falou sobre identidade da marca e começou a falar sobre identidade visual. Eu quero terminar essa parte, que é para que vocês possam começar já a se mexer, preparando o negócio criativo de vocês, para que a gente comece a falar sobre vendas mesmo, né? Que é Facebook, Instagram e a loja no Hello7, ou um site. Vou começar a falar sobre as formas de vendas e como vocês podem fazer. Então, eu quero terminar isso aqui hoje, tá? Então, vamos rapidinho, para não demorar muito, que vocês não gostam de vídeo grande. Então, a gente viu que a identidade, a gente já viu isso, né? A identidade visual é o conjunto de elementos gráficos que objetivam comunicar ao público a ideia, os valores, o propósito, a missão, produto ou serviço de uma empresa. E a identidade visual, ela vai muito além de um cartão de visita, para atrair possíveis clientes. Não é só o cartão de visita que vai atrair clientes. Então, você tem que pensar na identidade visual dela como sendo a personalidade do teu negócio. Por isso, quanto mais caprichada, mais clara, compreensível, mais espaço a marca ganha no dia a dia, como consumidor. Existem empresas que trabalham tão bem nessa questão da identidade visual, que é só em ver, às vezes, uma cor, um símbolo, a gente já sabe o que é. Eu mostrei isso no último vídeo, né? Com o McDonald's, com a Apple e com a Nike. E entre outras aí, né? Que a gente tem. Então, o que você vai precisar preparar? Eu mostrei até o meu, vou mostrar de novo aqui, a minha identidade visual da minha empresa. Novamente, para vocês poderem entender um pouquinho, ficar mais claro, né? Mas, então, quais são os elementos que compõem o desenvolvimento de uma identidade visual? A logomarca, que é o desenho, né? É o logotipo. É a tipografia, que são as letras, as fontes que você vai usar. A paleta de cores. Embalagens. Material de divulgação. E elementos para redes sociais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aí, eu queria só mostrar para vocês que esses são os principais. Tá bom? Mas, é... Aí, aqui. Aqui, ó. O que eu queria mostrar para vocês novamente. Só que agora, é... Esclarecendo, né? Algumas coisas sobre isso. Bom... Logotipo. Aqui. São esses. Logotipo é as variações, né? O logotipo principal é esse aqui. Tá? E esses são as variações. Porque alguns... Alguns... É... Lugares. Você tem tamanho. Né? É... Não pode passar de não sei quantos megas. Tem... Tem tamanho de altura e largura. Então, tudo isso você tem que pensar. É... Só não pode fugir muito, né? Do que você... Do teu logo original. Bom... Então, ele... Então, ele... E... Então, ele precisa ser clean. Tá? Nada de poluição visual. Simples e direto. E que gere uma fácil identificação. Eu tenho certeza que as pessoas que compram comigo, quando veem esse coalinha, já sabem que é Baby Chic. Né? O logo da Baby Chic, ele é simples. É o nome e um... E um... E um... E um coala. É... Precisa ser harmônico. As cores do logo tem um... Tem que ter um bom contraste. Por isso que é importante você ter... A... A paleta de cores dele, né? Os... Como é que chama isso? Os pantones, né? Pra você sempre usar as mesmas cores. Tem que ser escalável. O que é escalável? Ele vai funcionar tanto num cartão de visita, que é pequeno, como num outdoor. É claro que a gente não vai fazer outdoor, mas eu tô exagerando, né? Então, quando você aumentar, ele não perdeu o foco. Tá? Então, ele tem que ser escalável. Versátil. É isso aqui, né? São as variações. Diversas versões e variações do logo são sempre bem-vindas. Use-as em diversos lugares. Profissional. O logo respeita todos os princípios do design e comunica a mensagem de maneira clara. Então, por isso que é importante você contratar um designer, alguém que estudou, que entenda de formas, de sombras, né? Então, o meu foi desenvolvido por um design informado. Quem quiser o contato, me fala. Deixa aí nos comentários que eu passo. Tá? O contato do... Ele fez todos, desde o Brasil, que nós tivemos loja, ele fez a logo, depois ele fez a marca do meu ateliê lá no Brasil, até chegar nesse da BB Chique. E fez o próximo negócio que vem por aí. Projeto, né? Que tá em projeto ainda. Tá? É... Organizado. Tamanho do símbolo. Alinhamentos. Ter cuidado, né? É... O nome aqui profissional, né? Do... Que existe no mundo do design é kerning. Mas isso quer dizer que é o espaçamento das letras, né? Seriam proporcionais. E tudo no seu devido lugar. Pregnant. Não é grávida não, tá, gente? Um bom logo deve ser pregnant. Expressivo. Fixando na mente do consumidor. É... Pra minha loja, eu não quis colocar nada que fosse, assim, o meu nome, né? Katia... É... Ateliê Katia. Isso eu deixei pro canal. Porque o canal é a Katia. Mas aqui eu quis criar uma identidade para a minha loja. Não quis que tivesse nada a ver comigo. Assim... Que relembrar... Eu digo que lembre meu nome. Eu poderia ter colocado Katia. Né? É... Kai K. Porque meu nome é Katia. Cristina. Os dois com K. Mas eu não quis. Eu quis colocar alguma coisa que remetesse... Que você olhasse... E... Na cara você vê que é... Um... Um artesanato. Uma loja que vende coisas pra bebês. Tá? Exclusivo. Ó. Algo exclusivo e único. Um logo que somente a sua empresa tem. É o meu caso. Foi desenvolvido pelo... Pelo... Pelo Márcio. Pra mim. Legível. O símbolo não deve perder a sua identificação. E a tipografia deve ser sempre legível. Em pequenas e grandes escalas. É a mesma coisa. É... Não perder a qualidade quando você aumentar. Ou quando você diminuir. Tá? Então tem que ter cuidado com isso. Tanto a tipografia... Essas são as tipografias. Porque aqui... É letra desenhada. Tá? Então... Eu não utilizo essa letra nos... Senão ia ficar muito rebuscado no... No... Nos posts, né? Muito pesado. Então eu uso... A Baby Names. Pra títulos. E pra texto. A Century Got. Infelizmente não tem essas letras no meu site. Na... Na plataforma. Tá? Eu usei uma... Parecida, né? É... E a paleta de cores. Escolha cores que combinem com você. E com o que você deseja transmitir. Como propósito do seu negócio. As cores, elas têm significados. Então você pode... Dar uma olhada nisso. E ver aquelas que combinam com você. Né? Que você gosta. Aí você vai ler o significado. Putz, é isso mesmo. Né? Então... Vejam... Vejam... Essa questão das cores. Né? Aí o meu ainda tem o slogan. O compromisso que... Não diz aqui nesse material. Que é o slogan. Bebê Chique é a loja do seu bebê. E compromisso a mamãe a sonha. E a Bebê Chique realiza. Você já tendo logotipo, já tendo as cores, a paleta de cores, já tendo a tipografia, você pode começar a providenciar o teu material de marketing em embalagem. Cartões de visita, tags, etiquetas, carimbos. Aí você vai definir o que você vai usar. Tipos e tamanhos de embalagens que você irá usar. Embalagens para venda local. Embalagens para envio pelo correio transportadora. Então, tudo isso tem que se pensar. Eu coloquei alguns exemplos aqui. O meu... Quando eu vendo local, aqui para as pessoas, aqui de perto, a minha é muito parecida com essa. Só que a bolsa, ela tem uma alcinha de fita. Não é essa alça aqui não. Ela tem uma qualidade melhor. E aí eu coloco uma fita azul bebê aqui. E amarro a minha tag com aquele fio que chamam de rabo de gato, cordão de citim, né? Redondinho. Aí eu amarro aqui, dou um lacinho com a fita e penduro a tag com aquele negocinho, com esse rabo de gato, né? Então, eu tenho a azul para menino e o rosa para menina. E dois tamanhos. Um tamanho menor, um tamanho maior. Para quem comprar mais coisas, né? E eu estou esperando acabar essas bolsas que eu tenho. Para fazer uma que a... Que a Tuca ensinou. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Estou esperando acabar esses papéis para poder fazer. Ela é de TNT. Aqui é um saquinho ou de organza ou de tule, que você também pode usar com um lacinho, ó. E aqui é um saquinho de tecido com uma fita e uma tag. E para os correios, não tem jeito. A gente tem que enviar em caixas, né? Aqui, só vende caixa, sim. De muita quantidade. Então, eu achei no... No macro, umas caixinhas. Aí eu tenho quatro tamanhos. A P, que é a... Acho que é 17 por... 15. E de altura ela tem 5 centímetros. Aí tem a outra, que é a média. Agora eu não me lembro mais os tamanhos, gente. Tem a... E tem a GG. Porque o... Para as almofadas, né? E elas não tem nada. E você vê, ó. Que essa empresa, ela põe o logo. Só que é caro. E eu não quero investir isso. Aí eu comprei essas no macro. E imprimo a etiqueta. Até eu conseguir fazer o carimbo. Porque o carimbo aqui é caríssimo. Vou até pedir minha mãe para ver quanto é que está aí no Brasil. Para, de repente, fazer um carimbo grande. Que fique mais ou menos uns 10 centímetros. Para eu carimbar nas caixas. Por enquanto, eu coloco a etiqueta. Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Está meio... Está meio... Cheio, né? Mas é porque eu quis colocar tudo num slide só. Ó. O meu cartão de visitas é assim. Você vê a frente dele. É... O logo, sozinho. Com o azul da... Babychic. Da minha palheta de cores. Aí eu pus aqui, ó. O slogan. A loja do bebê. E embaixo eu digo. E chovão e acessórios personalizáveis. 100% a gosto da mamã. E aqui é o verso. O verso vem o meu nome. O logo pequenininho. E aqui... Todas as... Todos os contatos, né? E... Os sociais. Os sites... Os sites... Da Babychic. Então, quando... Quando eu... Eu imprimo essa parte. Depois eu imprimo essa. No verso. Isso aí certinho. Eu ponho na... Silhouette para cortar. E fica... Bem bonitinho. Um papelzinho um pouco mais grosso. As tags. Ó. Aqui de agradecimento. Eu ponho o nome da cliente aqui. A caneta. E aqui eu coloco. Beijinhos, Kátia. Mesmo já tendo esse com carinho, Kátia. Aqui no próximo eu vou até tirar. Tá? E aqui é o verso. Aí o verso... Diz os cuidados que precisa ter com... Com os produtos. Bom. Esse coração aqui. Esse coraçãozinho aqui. Eu corto ele todo na Silhouette, né? Para poder fazer esse formato. E esse coração aqui também corta. Fica vazado. Que é por onde passa a fita. Essa fita. Essa fita não. Esse rabo de gato, né? Que eu falei. É... Passa aqui para poder dar o... O nozinho e fechar. Um envelope. Essa aqui é uma tag que eu mando com os mimos. Tá? Ela é... Também corto na Silhouette. E ela é... Ela vai dentro de um saquinho de organza. Com o mimo dentro. Na caixa. Como eu não tenho carimbo aqui. Minha mãe vai até trazer meus carimbos aí do Brasil. Que tem... É... Aquele... É um kit que você compra. Estava lá na... Na casa de uma amiga. Ela vai trazer. Que vem. É... Cheguei. É... Com amor. É... Tem várias frases, né? Aí é só carimbar na caixa. Por enquanto eu estou usando essas... Essas etiquetas. Quando é menina é essa. Quando é menino é esse. E essa vai em todas. Também aqui o coração rosa e azul quando é menino. E rosa quando é menina. Então por enquanto eu estou usando essas. Essa etiqueta grande eu ponho na caixa. Tá? Corto na Silhouette também. Aí colo na caixa. Aqui são as etiquetas que eu colo no papel de seda junto com a tag. Tá? Eu embrulho no papel de seda. Coloco a... A tag. E no barbantinho, no... Desse rabo de gato. Eu coloco a etiqueta prendendo o... O pacote. O cheirinho. Eu uso o cheirinho de bebê. Mamãe e bebê. Tá bom? E é isso. Então assim... Tudo isso vocês têm que preparar. É coisa pra caramba, né? Vamos lá. Aqui eu já falei das embalagens. Aí depois que você definiu a identidade visual, você vai definir o portfólio. Porque... Você definiu o teu nicho. Né? Por exemplo, no meu caso, vou trabalhar com enxoval de bebê. A gente já tem um vídeo aí falando de nicho e eu falo isso. Né? Tem nicho de presente, tem nicho de bolsas. Você já definiu o teu nicho. Então agora você vai definir o que você vai trabalhar. Nem tudo aquilo que você faz, você precisa colocar no teu portfólio. O que você precisa é, por exemplo, pro meu nicho, é tudo que envolve o enxoval do bebê. Mas aí às vezes vem mãe pedindo coisas que não tem nada a ver. Eu não faço. Eu não faço. Meus produtos estão... Meu portfólio está lá na loja. É aquilo que eu faço. Então o portfólio é um conjunto de trabalhos realizados por uma empresa ou um indivíduo. Cujo intuito principal é demonstrar qualidades, competências e soluções para um determinado público. Muitos profissionais que atuam em segmentos criativos, como fotógrafos, designers, redatores, eles têm catálogos com os seus trabalhos. Ou uma mídia, ou vai num CD, hoje em dia, o cara pode mostrar que é atualizado. Mas também tem aqueles que levam numa pastinha. A Bia, ela tem os dois. Ela tem um pendrive e ela tem a pasta com os desenhos para ela levar para o curso, para o curso que ela está fazendo. Então, nós, como negócio criativo, também temos que ter o nosso portfólio. Ele não precisa ser nenhuma pasta com fotos, nem um catálogo. A gente vai reunir esses produtos e vai colocar no site ou no marketplace, nas redes sociais, para que as pessoas saibam o que a gente faz. É importante que quando você descrever o seu produto, além de fotos e fotos... Fotos, não é foto. Fotos. Uma foto de frente, uma foto de verso, uma foto de lateral e uma foto que mostra o produto aberto. A qualidade dele, né? Por que que ele... Qual é a função? A matéria-prima que você usa, se você quiser colocar, não é obrigatório, mas... Você pode colocar. E os diferenciais. Quais são os principais diferenciais dos teus produtos em relação à concorrência? Eu sempre digo que o meu diferencial é ser exclusivo e único. Então, você tem que encontrar qual é o teu diferencial e colocar nas tuas postagens quando a gente estiver lá, né? Falando sobre marketing. E vamos falar, para terminar, sobre funil de vendas. O que que é o funil de vendas? É uma representação das etapas que um potencial cliente passa desde o primeiro contato com a empresa até o fechamento da venda. E nós temos aqui três tipos, tá? De leads, clientes, visitantes, né? A pessoa que entrou no teu site ou na tua rede social e está olhando os teus produtos. Então, a gente tem um topo de funil, que é a etapa de consciência, né? O aprendizado, a descoberta. A pessoa descobriu que você existe. Só que nessa fase, ela ainda não está querendo comprar. O seu papel é pegar esse visitante e oferecer conteúdos ricos para ele. De repente, e-book. No meu site, eu tenho dois e-books que eu fiz. Você pode... Ela preenche um formulário. É assim que eu faço. Eu tenho uma landing page. Que a pessoa preenche o formulário com o e-mail dela. Tá? Nome e e-mail. Eu acho que nome eu tenho. Eu acho que é a data de nascimento, se eu não me engano. Não me lembro. E o formulário chega para mim. E eu envio o e-book para ela. Um é um e-book de enxoval de bebês, né? Lista de enxoval de bebês e épocas para se comprar. É muito legal esse e-book. E o segundo e-book é os primeiros dias do bebê em casa. Primeiros cuidados com o bebê em casa. Então, sim. Um trabalho de pesquisa. Conversando com enfermeiras daqui. Porque eu não conhecia, né? Eu não conheço. Aliás. Como funciona. Agora que eu vou conhecer. Porque a esposa do meu sobrinho está grávida. Aí eu peço para ela me contar tudinho. Como é o tratamento. Como é que são as coisas no hospital. O que eles pedem. Então, o cliente, ele entra, né? Com essa etapa de consciência. Ele é um visitante. Agora, você vê que é o maior percentual do topo de funil. Aí você fica pensando. Putz, é aqui que eu tenho que trabalhar. Calma. Aí depois nós temos o meio do funil. No meio do funil, é um lead, né? Ele só se torna... É a pessoa que está interessada. Ele só se torna cliente quando você vende. Certo? No meio de funil, ele já... Ele sabe que ele tem um problema. E ele está tentando encontrar a solução. Está vendo se você tem a solução. Tá bom? Então, eles estão... Esse pessoal que está aqui... Aqui... Ele está em busca de resolver as necessidades dele. Ele ainda não sabe como fazer isso. Né? E a sua função é ajudar. Com dicas e técnicas. Onde é que você faz isso? Nas... Nos posts. Bom... E lógico... Toda a descrição bem feita no site. Ou no marketplace que você vai utilizar para vender. Dos 70 que estão perdidos aqui... Aqui tem... Dos 100%, né? 70% estão perdidos aqui. Aqui ele já tem consciência do problema que ele tem que resolver. E ele está procurando alguém. Então, você tem que ir lá e pegar essa pessoa. E o fundo de funil. Esse aqui... É onde está... A sua maior oportunidade de venda. De realmente se tornar cliente. Então, são esses 10% aqui... Que você tem que trabalhar muito bem para ganhá-lo. Não é aqui... Nem aqui. É aqui. Se trabalha aqui... Para que ele venha para cá. Se trabalha aqui... Para que ele venha para cá. Né? Depois para cá. Mas... Esse aqui é o mais importante. É... Porque já são leads qualificados. Que já sabe o que quer. Que procura. Vai lá no Google colocar o que ele quer. Eles já estão prontos. Só precisa te encontrar. Né? Então, ele... Já sabe do problema dele. E está buscando solução. Então, é... É... Você fazer um bom trabalho de... De... Pré-venda. Um bom trabalho. Enquanto você está fazendo o atendimento. E um bom trabalho de pós-venda. Para que ele se torne um... Um cliente que toda vez que ele precisar de alguma coisa... Uma mamãe, por exemplo. Que... Que teve o bebê. Mas ela tem amigas. Então, quando ela for... Dar presente para amigas. Ela pode comprar com... Com você. Ou um segundo filho. Aí ela vai te chamar para fazer o enxoval. Tá? Então, o funil de venda fecha. Quando os... Leads... E clientes... Viram clientes. E realizam a compra. O cliente realizou a compra, né? Nós temos um... Um último item... Né? Dessa... Desses próximos passos. Que é... Onde anunciar e vender? Onde é que você vai anunciar e vender? É... Você pode abrir um site próprio. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tive que abrir. Porque não tem. Quem dera tivesse um Hello7, um... Mercado Livre. Não tem. Então, eu... Precisei abrir um site. E... Ralar... Para poder fazer... É... A loja crescer. E... As pessoas encontrarem... Os meus produtos. Mas... Lembre-se... Tá? O site próprio... Ele tem custos. Você precisa pagar uma plataforma. Você precisa pagar um domínio. Se você não souber fazer, você vai precisar de um desenvolvimento. Alguém que faça o desenvolvimento do site. Tá? Então, isso tudo... É... Money. Que vai sair do teu bolso. Então, assim... No início... Eu não sei se você está preparado para isso. Porque um desenvolvimento de site é caro. Mas no Brasil, a gente tem o Hello7. Que é um marketplace de produtos de artesanato. Que você pode abrir a tua loja. Quem não sabe abrir loja no Hello7, quiser que eu faça um vídeo, põe aí nos comentários que eu mostro como é feito. Cadastro. Como é que você cadastra os produtos. Como é que você coloca a foto. Como é que você se cadastra para vender, né? E ganhar. Paga comissão? Paga. Mas é bem menor do que o seu investimento inicial com o site próprio. Depois que as pessoas começarem a te conhecer, aí sim, aí você pode começar a pensar num site. Porque aí você já tem gente na tua página do Facebook, você já tem clientes que te seguem nas redes sociais. Mas você pode avisar que a partir de agora você tem um site próprio e colocar lá o link e eles vão para esse site. Não vão mais para o Hello7. Mas no começo, eu acho muito perigoso você abrir um site, gastar esse investimento todo, né? Porque você vai ter custo de divulgação. Foi o que eu fiz. Eu tive que divulgar. No Facebook, no Instagram, no Google. Tudo que é ads eu tive que estudar. Para poder levar gente para a minha loja. Ela era conhecida. Aí eu entrava em grupos de mamães do Facebook. Mas muitas não podem colocar propaganda. Então eu tinha que ver quais poderiam. Então assim, foi um trabalho de formiguinha. Até conseguir hoje os clientes já fidelizados e tal. Existe aí a vantagem de você começar a usar as plataformas do Hello7. Eu acho que tem Shopee também, né? Não é da minha época. Então eu não sei. Vou falar do Mercado Livre que eu conheço. que são plataformas já prontas, onde os clientes já procuram o que eles desejam por lá. Então, de repente, é mais vantajoso para você. Tá bom? As redes sociais. Também, onde você pode anunciar e vender. Você pode colocar... Se você fizer a loja no Hello7, você pode direcionar os clientes, as pessoas das redes sociais para o site. Quando elas... Você cadastrar ali o site para que elas cliquem ali e sejam direcionados para o Hello7. Como também pode fazer a venda pelo Facebook. Tá? Pix, transferência, alguma coisa assim que você... Ou se você tiver algum... Tipo o PagSeguro, que você manda o link e a pessoa faz o pagamento do boleto. Aí, é o que você quiser colocar na tua loja. Agora, o importante é que seja separado da tua conta pessoal. Tá? É uma página no Facebook e um perfil no Instagram separados de você. Você tem o teu lá pessoal, onde você coloca a tua vida, tuas fotos. E tem o da loja. Você pode colocar coisas suas na sua loja? Pode. Às vezes, dizendo... Ah, domingo. Dia de passear com a família. Aí, bota a família. Entendeu? Estamos de férias. Aí, colocar algumas fotos de férias. Mas, não é o objetivo. O objetivo é você colocar fotos nos teus produtos. E dicas, né? Do teu... Do teu meio. Do teu nicho. Ah, e tem também o TikTok e o Pinterest. Eu não tenho. Tá? Porque... Lembre-se que quanto mais redes sociais você tiver, mais tempo será despendido para você fazer posts e atualizações. Eu não tenho esse tempo. Então, eu só tenho a página do Facebook e o Instagram. Então, aproveito no Meta, quando a gente for falar sobre página no Facebook, a gente vai falar sobre o Meta, Business, que eu já programo para os dois. Para o Facebook e para o Instagram. E é isso. Eu só uso a minha loja, a página do Facebook e o perfil do Instagram. Tá? Era isso que eu queria falar para vocês. No próximo vídeo, a gente já vai começar a falar sobre vendas. E aí sim, falar sobre Facebook, criar uma página no Facebook, criar um perfil no Instagram. E aí a gente vai ver como é que os vídeos vão ficando para ver se dá para falar de tudo. Mas, se vocês quiserem que eu fale sobre montar a loja no Hello7, vocês me falam aí na descrição que eu monto um vídeo falando sobre isso. Tá bom? Eu acho que a gente vai ter que acabar fazendo isso. Fazer um para o Facebook, um para o Instagram e, se vocês quiserem da Hello7, um para o Hello7. Porque é muita coisa. Não vai dar para falar tudo de uma vez, tudo num vídeo só, não. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que coloquem em prática, que comecem a... Se ainda não começaram, comecem a desenvolver o negócio criativo de vocês até aqui, até onde a gente chegou. Depois a gente vai, mais para frente, falar sobre planejamento estratégico, planejamento financeiro, planejamento de metas. Mas, por enquanto, a gente está criando, desenvolvendo o seu negócio criativo. Tá bom? Bom, fiquem com Deus, beijinhos e até o próximo vídeo. Não esqueçam likes, não esqueçam de compartilhar, tá bom? É isso, então. Beijos!